E vem sambando de banda devagarinho Pode sambar goirinha, pode sambar morena Pode sambar pretinha, pode sambar sem pena Mostra que o teu gingado sabe fazer direito Fiquei impressionado, mas com total respeito Pode sambar goirinha, pode sambar morena Pode sambar pretinha, pode sambar sem pena Mostra que o teu gingado sabe fazer direito Fiquei impressionado, mas com total respeito E vem sambando de banda devagarinho 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 Pode sambar moirinha Pode sambar morena Pode sambar pretinha Pode sambar sem pena Mostra que o teu gingado Sabe fazer direito Fiquei impressionado Mas com total respeito Pode sambar moirinha Pode sambar morena Pode sambar pretinha Pode sambar sem pena Mostra que o teu gingado Sabe fazer direito Fiquei impressionado Mas com total respeito E vem sambando de banda devagarinho 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 Tchau.